No vídeo de hoje, quem fizer o melhor desenho com os temas da Copa do Mundo, vence. No final do desafio, quem tiver acumulado mais vitórias, leva simplesmente a figurinha de 10 mil reais do Neymar de Ouro. Meu Deus, eu nunca tive a figurinha do Neymar de Ouro. Meu Deus do céu, o Neymar vale 10 mil reais. Pra primeira rodada, eu quero que vocês comecem desenhando o mascote da Copa, que é esse aqui. Vamos ver então quem desenha melhor esse mascote em 3, 2, 1 e valendo. O mascote da Copa, se eu não me engano, ele é tipo uma capa, né? Uma capa que coloca na cabeça. Não sei direito como é que funciona, mas eu acho que é isso mesmo. Não vou mentir que na minha cabeça tá um pouco difícil desenhar um lenço, já que esse mascote é de fato um lenço com olhos. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor, gente. Um lenço tem uma cabeça, eu vou começar fazendo a cabeça aqui assim do lenço. E o lenço vira como se fosse uma capa, tá vendo? E aí o lenço depois, ele se junta na base, mano. O corpo do meu personagem já tá pronto. Então agora eu vou começar fazendo o primeiro traço aqui desse lenço. Vai ficar bem bonito, eu vou tentar fazer ele em movimento assim, sabe? Não sei se vai ficar muito legal quanto o desenho é, porque eles conseguiram deixar um lenço, galera, bonito. Como vocês podem ver, tô agora passando contorno de canetinha preta aqui no mascote. Já fiz o olho, já fiz a boca. E tô vindo aqui com uma canetinha bem fina fazendo aqui o contorno. Porque é como se o pano tivesse dobrado. Agora eu vou fazer alguns detalhes de canetinha vermelha, porque não tem nem muito o que colorir. Uma vez que esse mascote já é totalmente branco. Já contornei aqui o meu mascote. Agora eu tô só, tipo assim, apagando um pouco o que tinha em volta, tá ligado? Tipo assim, apagando um pouco as coisas de dentro pra ficar só a parte da caneta, tá ligado? Como vocês sabem, minha habilidade pra desenhar não é das mais apuradas, mas eu fiquei até orgulhoso desse desenho, sabia? Se a Larissa quiser, quer dizer, se Deus quiser, eu vou ganhar um Neymar de ouro. E eu divido o dinheiro com a Larissa, hein? Finalizei meu desenho. E como vocês podem ver, eu finalizei fazendo alguns detalhes de caneta vermelha. Escrevi que catar 2022. Alguns detalhes que não ficaram muito perfeitos, mas foi o que eu consegui fazer nessa rodada. Eu acho que eu acabei, ó. Fiz algumas inscrições. Aqui deu um errozinho, porque eu fui limpar assim, ó. Passei a mão aí, deu uma manchada de vermelho. Mas nada aqui também vai perceber, né, Larissa? Acabei meu desenho, eu acho. O que vocês acharam da minha obra de arte? Será que eu vou ganhar pelo menos uma figurinha? Todos terminaram seus desenhos. Esse é o mascote do Luiz. Esse é o mascote do Reinaldo. E esse é o mascote do Brenner. Vou começar eliminando o pior desenho dessa primeira rodada, que foi simplesmente o seu desenho, Luiz. O Reinaldo optou por fazer um desenho um pouco mais simples. Já o Brenner conseguiu dar mais detalhes para o seu desenho. Parabéns, Brenner. O campeão é seu. Sério? Aham. Boa! A primeira rodada já foi para o pai. Como prêmio, além do ponto, um pacotinho para você abrir. Neymar de ouro. Pelo visto, a gente já tem aqui o Riam, né, né? Temos esse aqui. O que é que tem aí? O Neymar. É, não é de ouro, mas parabéns. Você tirou o Neymar. Vai completar seu uau. Invejoso. Vamos começar a segunda rodada e agora eu quero que vocês desenhem a taça da copa. Taça da copa. Que isso? Pode começar, valeu. Ele roubou meu lápis, ele roubou meu lápis, pelo amor de Deus. Eu não posso perder para o Brenner essa rodada. Então eu vou começar a fazer a minha taça aqui, ó. E eu vou começar pela base da taça. Aí, ó, a taça vem e faz tipo um caneco mesmo para cá. Para completar, eu tenho que tentar fazer algo o mais parecido com um círculo aqui no topo. Para depois eu venho fazendo os detalhes. Vou começar a fazer a taça aqui. Ela é bem realista, mas eu acho que eu vou conseguir, ó. Eu vou fazer aqui, então, primeiro a parte de baixo dela, tá vendo? E aí, aqui a gente faz uma primeira base dessa forma aqui, ó. Aí, galera, já comecei a fazer o formato aqui da minha taça. É um desenho difícil, mas eu acho que de todos vai ser o mais legal que eu vou fazer. Por quê? Porque é a taça que o Neymar vai segurar, gente. É a taça do Hexa. Acabei de fazer já o molde da taça, gente. Fiz aqui, eu não sei se vocês já perceberam, mas a taça é tipo uns homenzinhos segurando um planeta. Quero agora pintar o meu desenho o mais realista possível para eu vencer essa rodada e empatar com o Brenner. Tá difícil de vocês verem, hein, mas é porque eu tô fazendo aqui agora o contorno do meu desenho, tá? Tô fazendo esse contorno e depois que acabar o contorno, eu apago todas as outras linhas que tinham sobrado, né? De lápis, no caso. Vou fazer umas sombras também, que eu acho que vai ficar bem legal. Minha taça tá quase pronta, agora eu só preciso colorir ela. Vou começar colorindo aqui os detalhes da base de verde, desse jeito aqui, como vocês podem ver. O restante da taça eu vou colorir todo de amarelo, já que eu não achei uma canetinha dourada. Desse jeito aqui, assim... Pronto! Desenho da taça da copa finalizado com sucesso. Finalizei mais ou menos aqui o meu desenho, acho que ficou bem bacana e agora eu vim tentar colorir, né? Fiz aqui uma leve... um leve sombreado, né? Que é o que eu sempre tento fazer aí para trazer um pouco mais de realidade, porque essa taça ela é mais desenhada, tá vendo? Pronto! Que boa! Temos a taça em cima da mesa. Galera, eu tava colorindo aqui e simplesmente o lápis acabou a ponta e a produção, né Larissa? Não teve um apontador, né Larissa? Não teve um apontador e eu tive que pegar outro lápis e... Sorte que esse acabou bem na hora que eu acabei e eu fiz tipo um jogo de sombras improvisado, porque simplesmente acabou e aí eu peguei e colori com esse, porque esse tinha acabado. Segunda rodada finalizada. Essa é a taça do Luiz, essa é a taça do Reinaldinho e essa é a taça do Brenner. Vamos começar com a primeira desclassificação, que nessa rodada vai para simplesmente quem não quis colorir o desenho. O que você diz disso, Brenner? Larissa, não precisa de cor, tem sombra, cara. Pô, não quero saber de sombra, a taça é mó coloridona, dourada, brilhante. Faltou um pouquinho de empenho aí, né? Vocês dois realmente mandaram muito bem. Gostei muito do desenho de vocês, mas o desenho que tá realmente mais bonito é o do Reinaldo. Eu venci? Venceu essa rodada. Ah, me dá meu pacotinho. Seu pacotinho. Por favor, vem uma legend. Meu Deus, gente! Veio simplesmente uma figurinha legend, é o goleiro da seleção do México Gold. Mas eu ainda não estou me contentando com apenas essa legend. Eu preciso vencer a próxima rodada para ganhar o Neymar de ouro. Tô interrompendo esse vídeo para mostrar uma coisa muito legal para vocês. Como vocês sabem, eu amo ficar confortável de chinelo com os pés ao ar livre. E para minha surpresa, agora eu virei uma linha de chinelos. Essa aqui é a minha linha em parte de água grande M da Ipanema. Essa tem a chance de ser a última rodada, se o Reinaldo ou o Brenner pontuarem. Eu quero que vocês desenhem simplesmente a figurinha do Neymar. Legend dourada. Vai aumentar ainda mais a minha esperança. Essa figurinha tem que ser minha. Eu quero ter ele repetido. Ah, mano, se eu quiser ter um Neymar, eu vou ter que pagar 10 mil. Quando vocês ganharem, vocês me vendem? Não! Tá bom, né, egoístas? Eu vou começar o meu desenho então e tentar a sorte, né? Lembram da figurinha que eu ganhei? Vou utilizar agora ela como uma régua. Faço dessa forma e aí eu consigo exatamente fazer uma recta bem feitinha, tá vendo? Olha só. Aqui tem cabeça, rapaz. Aqui é esperto. Tô fazendo a minha figurinha do Neymar e eu tô começando aqui fazendo as bordas. Toda figurinha Legend tem uma bordinha branca em volta e eu tô fazendo essa bordinha que eu acho que vai ser essencial pro meu desenho. Tô começando agora a fazer os detalhes, né? Aqui é onde a gente escreve Legend, que mostra se é Legend ou Hulk, né? A figurinha. Aqui vem o nome do Neymar, é que eu vou desenhar ele. Tá saindo, gente. Minha figurinha Legend tá saindo. Tô desenhando o meu Neymar Júnior aqui. Tô acabando de escrever aqui Neymar Júnior. Tá ficando no mesmo padrão dos outros desenhos desse vídeo. Horrível. Eu espero que o deles também esteja ficando ruim, porque desenhar um Neymar, né? É impossível, né? O Neymar é perfeito, pô. Não tem como colocar ele no papel. De todo mundo vai ficar ruim. Eu acho, cara, que tá ficando legal o meu Neymar. Tô agora na parte final. Tô só fechando os detalhes aqui da minha figurinha, como vocês podem ver. O grosso dela já tá feito, mano. Fiz o Neymar, tentei fazer aqui alguma coisa que ficasse legal. Tô tentando trabalhar aqui nos mínimos detalhes. Obviamente que eu não vou conseguir fazer uma coisa muito perfeita. Mas, ó, dentro do possível, eu acho que o desenho ficou legal. Essa aqui é a minha figurinha Gold do Neymar. Tô finalizando aqui agora os últimos detalhes. Cara, eu espero que a minha tenha sido... Não tenha sido a piorzinha de todas, tá? Porque, sinceramente, essa aqui deu trabalho. Tentei colorir, porque a última Larissa falou que não gostava quando era preto e branco, né? Então, vamos colorir isso aqui agora e vamos ver se eu ganho um pouquinho de ponta a mais por isso. É, pessoal, eu confesso que se os meninos conseguirem desenhar esse Neymar, eles são artistas. Porque eu gastei toda a minha habilidade, que não é muita, né? Mas eu gastei toda a minha habilidade pra fazer e olha só como ficou. E eu acho que eu não vou nem colorir esse desenho, porque já tá tão confuso, carregado de sombra. Que acho que se eu colorir, eu só vou piorar as coisas. Final de terceira rodada. Esse é o Neymar do Luiz, esse é o Neymar do Enaldinho e esse é o Neymar do Brenner. Luiz, mais uma vez, sem colorir o desenho, é sério? Soprou aqui, Enaldo e Brenner. Os dois que desenharam muito bem, fizeram uma figurinha super colorida, cheia de detalhes. Mas só um pode ganhar o Neymar lendário. Parabéns pra você, Brenner, que fez o melhor Neymar. Você tá falando sério? Sério. Eu vou ganhar o Neymar de ouro? Não só vai como ele já está. Não é de comer, né, Brenner? Tá bom, eu não sei nem o que eu faço. Ô, Brenner, deixa eu ver esse Neymar de ouro aí. Não acredito. Tá, cuidado, tá? Segura com cuidado. Eu ganhei. Mano, é só um papel, né, mano? A gente não pode ficar competindo por causa de figurinha. Ô, Luiz, eu acabei de dar isso de prêmio e você rasgou? Você rasgou a minha figurinha lendária. Calma, 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 calma. Você rasgou ela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.